Eu cresci dentro de um ambiente onde era meu pai, minha mãe e os meus quatro irmãos sendo eu a do meio. E dentro da minha casa eu sempre fui a menina, a única filha e mulher da minha mãe. Quando eu era criança eu não entendia muito as coisas, mas as memórias que eu tenho da minha mãe é que com os meus irmãos ela sempre foi muito atenciosa, muito carinhosa, muito cuidadosa. Já comigo ela era um pouco mais bruta. E quando eu tinha uns sete anos eu não lembro a arte de criança que eu devo ter feito, mas eu lembro das palavras dela que ficou na mente. Você é imprestável, você nunca vai prestar, ninguém nunca vai te amar. E por muito tempo eu acreditava nisso e isso me machucava. Eu fui crescendo, fui ficando adolescente. Meu irmão mais velho decidiu casar, no que a minha mãe bancou a festa inteira. Minha mãe deu tudo, todo suporte, todo amor, todo carinho, atenção. Isso era legal. Logo com os anos, o meu irmão mais novo que eu casou também. E a minha mãe também ajudou ele em tudo, deu todo o apoio também, bancou a festa. Foi um casamento maravilhoso. Foram experiências incríveis. E quando as pessoas viam essa atitude da minha mãe com os meus irmãos, sempre enchiam o meu coração de alegria e falavam Nossa, quando for o dia do seu casamento, sua mãe vai caprichar, ainda mais que você é a filha e a mulher. Mas mal sabia eles que quando eu projetava isso pra minha mãe, quando eu falava Nossa, mãe, eu também quero casar, também quero fazer uma festa assim. Ela ficava completamente revoltada, nervosa. Ela começava a falar que eu não ia casar, que se fosse pra um dia eu casar, se alguém me quisesse, não era pra eu casar com o pé rapado, que ela não era obrigada a fazer festa pra pé rapado, que eu tinha que arrumar alguém que tivesse dinheiro, alguém que tivesse uma condição boa de vida, que ela não queria gente fuleira na casa dela. Isso me magoava muito, porque independente assim da pessoa que a gente fosse casar, escutar isso de uma mãe dói, né? E eu era só uma adolescente. Eu tinha uns 15 anos mais ou menos, quando ela me apresentou um homem amigo dela de 39 anos. Era um rapaz solteiro e minha mãe começou a querer me jogar pra cima dele, me empurrar, me obrigar a casar com ele, porque ele era dono de muitas terras, ele era fazendeiro, ele tinha, sabe, uma condição de vida muito boa, mas eu não dava muito moral pra minha mãe não, até porque nessa mesma época eu era apaixonada num rapazinho da minha idade, que estudava na minha sala de aula. Eu tinha interesse por ele, não por aquele homem mais velho que parecia mais meu pai do que um namorado. E a minha mãe não aceitava de jeito nenhum. E mesmo assim, eu continuei insistindo nesse relacionamento, eu continuei insistindo no meu coração, nas minhas vontades, e de tanto a minha mãe implicar, todas as vezes que ela via a gente, ela falava que a gente não ia dar certo dela, sabe, projetar coisas ruins em cima do meu relacionamento, acabou que esse rapaz terminou comigo e falou que minha mãe nunca ia aceitar a gente, que ele não tava feliz assim e que era melhor a gente separar. E ele não quis ficar comigo. E por muitas vezes, todas as vezes que eu arrumava alguém, que eu gostava de alguém, a minha mãe acabava implicando. E por incrível que pareça, eu sempre tive uma grande, assim, admiração pela minha mãe. Por mais que ela me rejeitava, me rejeitava mesmo em comparação aos meus irmãos, eu sempre achei lindo o jeito que ela tratava os meus irmãos com amor, com carinho, sabe, tipo, todo esse cuidado que ela tinha. Eu queria também, tipo, ter esse carinho e ser como ela, dar esse carinho pros meus filhos. Só que eu não entendi por que que pra mim, comigo, tinha que ter essa diferença de tratamento. Enfim, comecei a me relacionar com um rapaz com 22 anos de idade. O que minha mãe não apoiou, é claro. Por quê? Porque ele não era o cara mais rico, né? Mas ele era trabalhador, ele era dedicado e além de tudo, ele me fazia muito feliz. E de tanta minha mãe implicar com o relacionamento e falar, eu e ele decidimos morar juntos e viver a nossa vida. O que minha mãe não gostou nem um pouco, mas o meu pai até que apoiou. E assim foi. Nós ficamos juntos, nós arrumamos o nosso cantinho pra morar. E com o tempo, eu engravidei. E eu tive que passar por uma gestação, a minha gestação foi um pouco complicada, o meu parto teve que ser um parto de urgência, tive que fazer cesárea porque passei por vários problemas e o meu marido teve que pagar tudo, sabe? E a minha mãe nunca me deu nada. Inclusive, ela nem veio conhecer o neto dela. Então, isso me deixou muito triste, muito magoada na época, né? Ela não tinha ido no hospital. E ficava me perguntando por que, né, que minha mãe não aceita. Por que que ela tem essa rejeição tão grande comigo e com a minha família? Até que com o tempo, o meu pai deu um pedaço de terra pra gente poder construir uma casinha. O que minha mãe não queria aceitar de jeito nenhum. Ela disse que preferia me ver morando debaixo da lona do que ela me dar abrigo. Ela preferia dar abrigo pra um delinquente desconhecido do que pra mim. E isso sempre me magoou. Hoje, eu sou casada ainda com meu marido, meu filho tem três anos de idade. A gente tá trabalhando, eu trabalho de costureira. E a gente tá junto, a gente tá construindo as nossas coisinhas. E a vontade é da gente construir a nossa casinha mesmo, mais longe dessa situação. Porque eu sofrer rejeição já foi muito doloroso. Agora, o meu filho sofrer rejeição, eu já não aceito. Porque eu quero dar pra ele tudo aquilo que eu não tive. Engraçado, porque tudo aquilo que eu não tive, eu me inspiro na minha mãe por tudo que ela deu pros meus irmãos. Então, é uma hipocrisia e, ao mesmo tempo, é uma dor muito grande. Se você me perguntar se eu tenho raiva da minha mãe, eu não tenho. Mas se perguntar se eu tenho aquele amor gigantesco que eu tinha por ela quando eu era nova, mais adolescente, eu não tenho mais. Porque ela me humilhou muito, ela me desprezou muito. E eu sei que ela não torce pela minha felicidade. Então, é difícil a gente ter um amor incondicional por alguém que desprezaria a gente no primeiro momento. Oi, oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Bom, dessa história, eu fico me perguntando qual será que foi a criação dessa mãe? Qual ambiente ela cresceu? Como ela foi tratada? Como é que era o pai dessa mãe? Alguma coisa, alguém, em algum momento, acrescentou isso na vida dela ou fez ela acreditar nisso? Ah, não, os avós não eram assim. Pode ter sido uma amizade, pode ter sido um relacionamento, pode ter sido uma zona de trabalho. Ela pode ter passado por uma fase na vida dela que ela se apegou nesse interesse, nessa soberba da mãe, sabe? Nesse nariz empinado demais que ela esquece de coisas simples, sabe? Porque o que essa menina fala que ela mais admirava a mãe dela, a mãe dela nunca deu. Que é amor e atenção e carinho. Nunca deu pra ela, mas deu pros irmãos. E essa visão da mãe de dar muita importância para o filho e se importar da filha e não ficar com o pé rapado, eu me pergunto, será que ela achava o filho dela pé rapado ao ponto dela ter que bancar o casamento do próprio filho? Porque os filhos não tinham condição suficiente, sabe? Ou será que foi por amor? Tem muitas coisas nessa história que eu fico me perguntando. Mas a gente nota de longe uma mulher num sistema totalmente machista, num sistema onde ela acredita que só vai funcionar se for daquele jeito. E infelizmente a rejeição, ela não interessa o dinheiro, não interessa onde você mora, nem onde você nasceu. Eu acredito que é uma coisa muito pessoal dela com ela mesma. Então ela tem um problema tão grande, às vezes ela vê um reflexo na filha, sabe? que ela acaba transferindo para a filha dela tudo aquilo que ela gostaria de ter. Então ela vê a filha dela novinha, a filha dela se apaixonando por uma pessoa e ela fala assim, nossa, eu cometi o erro de me apaixonar, casar, engravidar e não tive a oportunidade de ter um homem rico. E aí ela quer que a filha dela siga esses passos. Entende? Às vezes é tudo muito no inconsciente, mas ela acaba projetando isso de uma forma agressiva e acaba adoecendo o ambiente onde ela convive com a filha. Mas eu desejo assim cura, né? Tanto para essa mãe, porque eu acredito que esse vídeo fala mais sobre a mãe que é sobre a filha, com certeza. E parabéns para essa filha por ter lutado, por estar lutando, por querer ser diferente e conseguir enxergar isso de um exemplo diferente. Se um dia tiver dois filhos, não vai tratar eles com indiferença. E se você já passou por isso também, me manda sua história pelo direct do meu Instagram. Aproveita para me seguir nas redes sociais. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.